E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma TV LG OLED e ela atingiu mais de 2.000 horas de uso e eu vou mostrar pra vocês se deu burn-in ou se não deu burn-in. Pega o vídeo aí! Primeiramente eu quero mostrar pra vocês onde é que eu fui pra obter essa informação que a minha TV já tem mais de 2.000 horas. Então eu segurei aqui o botão da configuração, né, por um tempinho, ele já vai aparecer aqui direto nesse menu, você vai até geral, em geral você vai entrar aqui em sobre essa TV e aparecendo nesse menu você vai em informações da TV. Bom, aqui no menu de informação da TV, você pode ver que ela tem 2.019 horas de uso já. Quando a TV atingiu as 2.000 horas de uso, que eu já tava olhando, né, quando ia chegar, quando é que faltava e tal, então quando ela atingiu essas 2.000 horas, ela apareceu a informação que ia fazer uma atualização de pixel maior, não só aquela de 20 minutos que ela faz automática a cada 4 horas de uso e ela ser desligada, né, mas uma maior que demoraria cerca de 1 hora ou um pouco mais. Que é, no caso, caso você queira fazer essa atualização de pixel, eu não recomendo, a TV simplesmente fez automaticamente essa atualização, porque ela viu que havia um tempo grande, né, que é de 2.000 e 2.000 horas de utilização, mas caso você queira ter acesso a essas informações ou queira também fazer essa atualização de pixel manual, né, que é a mesma coisa da manual, é só você vir aqui em configurações adicionais, no menu de imagens mesmo, né, em configuração do painel OLED, e entrando aqui nesse menu, você vai ter a opção atualização de pixels. Entrando aqui, você tem duas formas de inicializar essa atualização de pixel manual, que seria a opção que é começar agora, que eu apertaria o botão aqui e ela já começaria a atualizar os pixels manualmente. Ou seria inicializar quando a TV for desligada, né, eu uso mais um pouco, mas já tá programado aqui, quando eu desligar ela vai fazer essa atualização. Por quê? Essa atualização, caso você ligue a TV e ela estiver fazendo, ela cancela e ela vai tentar, na próxima vez que você desligar, fazer de novo. Porque ela precisa desse tempo pra início e conclusão, então ela tem que começar e terminar. Se você parar ela na metade, a TV faz de novo na próxima vez que você desligar. No caso foi o que aconteceu aqui nessa de duas mil horas. Eu sabia que era assim, então eu deixei a TV trabalhando pelaquela hora, né, que ela precisava, já era tipo uma da manhã, eu acho, quando eu fui desligar a TV. Eu simplesmente fui sair e deixei a TV fazendo ali a atualização de pixel manual, né. É lógico, né, eu fiquei com aquele medo, né, porque eu vi muita gente falando que nossa, eu fui fazer a atualização manual, ou ela chegou nos duas mil horas e quando eu fiz a atualização maior, a TV nunca mais foi a mesma, né. Apareceu uma lista branca na minha televisão, assim, com boatos de que essa atualização atrapalhou, né. Até não recomendo você fazer essa atualização sem motivo. A minha TV fez porque ela tinha um grande tempo de uso, né, as duas mil horas. Caso você não tenha visto nenhum detalhe na sua imagem, nada que te comode, não tenha nenhum defeito, porque a TV já faz aquele automático quando você desliga. Essa atualização, ela é mais, como se diz, ela é mais pesada, né. Então não precisa ficar fazendo e consumindo essa cartada na mão que você tem, caso apareça algum defeito, você utiliza ali. Aqui, como exemplo, eu tenho aqui, a informação que apareceu foi exatamente essa. A atualização de pixels permite que sua TV apresente a imagem mais clara possível. A TV terá de ficar desligada durante o processo e durará cerca de uma hora. Foi essa informação que eu tive quando eu fui desligar, que ele ia fazer esse tipo de atualização aqui. E deu certo, tranquilo. Bom, galera, vamos então para o teste para descobrir realmente se não teve nenhum sinal de burn-in nessa televisão. Vou deixar vocês verem aqui umas cores mais completas na tela, né, para ver se a gente acha algum ponto e alguma coisa que tenha afetado a imagem durante esse tempo de uso que eu tive na LGB9. Eu vou movimentar o celular para ficar diferente com a TV, para vocês verem se tem algum detalhe, beleza? Bom, galera, eu vou apagar a luz para que fique melhor a visualização. E no caso, como eu fiquei preocupado com essa atualização manual, eu me peguei fazendo isso aqui várias e várias vezes. E pode ver, realmente não tem nenhum detalhe na imagem. Está bem tranquilo e bem uniforme. Pessoal, e por incrível que pareça, eu realmente acho que a TV ficou mais clara depois da atualização de Pixel. Eu não mexi em nenhuma configuração que eu já tinha feito. Então eu vou completar um ano que eu estou com essa televisão, que já passou das duas mil horas. Então eu tenho um uso mais ou menos de cerca de cinco a seis horas diárias. E a TV continua tranquila, não tem sinal de burn-in. E nisso, nesse tempo de uso, sempre eu deixei as configurações aqui do painel OLED com deslocamento de tela ligado. E ajuste de luminosidade em baixa. Sempre ativado essas duas opções. E sempre cuidei da televisão, né? Sem deixar nada... Sem deixar o jogo pausado. Sem deixar o mesmo conteúdo passando ali repetitivamente com hoods nos cantos. Sempre eu tive esse cuidado um pouco, né? Como a gente escuta muito que a TV tem muito caso de burn-in e tal. Apesar de eu não ter encontrado nesse modelo, a LG B9, e na C9 eu acho que eu não vi nenhum caso. Eu cheguei a ver ao vivo em uma loja, uma B7, com uma montanha desenhada nela. Porque ficava passando ali 24 horas por dia, 3 minutos de vídeo repetidos, repetidos, durante um ano, né? Ela ficou lá em estoque e acabou marcando realmente. Mas então eu sempre tive cuidado com essa televisão. Sempre procurei alternar em conteúdo. Porém, eu jogo jogos como Rocket League, que tem um símbolo do Nitro aqui do lado e não sai, né? Pode aumentar ou diminuir, mas ele está ali. E canais abertos também, que sempre tem um logo aqui do lado, né? Tem gente que aumenta a imagem para o logo sair de imagem. Porém, corta um pedaço da tela. Isso eu não fiz. E com todos os cuidados, né? Sem deixar o jogo pausado. E lembrando também que aplicativos como o Plex, ou o Netflix, ou o Prime TV, caso você esqueça a TV pausada aqui no filme e vá fazer outra coisa, a TV entra no modo descanso. Ela pisca umas imagens na tela e muda, né? Ela fica toda escura. A TV automaticamente inicia esse descanso de tela, para não ficar nenhuma imagem estática ali. Caso vocês queiram uma TV dessa, eu vou deixar um link aqui embaixo com o modelo novo dela. O preço não tem diferença de ir direto na loja ou pelo meu link. E vocês vão estar ajudando o canal. Eu coloquei um vídeo aqui rodando em 4K HDR e olha como fica bonito nessa televisão. E aí 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 me valeu